Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou o Dayholder e esse é o vídeo diário de compra de ações aqui do projeto. Nosso foco é comprar todo dia em torno de R$ 50,00 a R$ 55,00 em ações dessa carteira previdenciária, que é uma ferramenta LUT. Não encare nada aqui no projeto como uma recomendação, nós fazemos estudos e acompanhamento de estratégia. Temos aqui dividendo de B3SA3, a gente vai receber R$ 18,00 e quase R$ 18,60 em dividendos, então cada vez mais a bola de neve vai aumentando. Se você é novo por aqui, vou te convidar a inscrever-se no canal, acompanhar, que todos os dias a gente faz um vídeo ou uma live, para acompanhar essa carteira, o recebimento de dividendos e a evolução do patrimônio. Perseguindo sempre esses percentuais aqui, que são os objetivos na carteira, Hoje o que está um pouco para trás é Engie, uma empresa do setor elétrico, super diversificada, agora está atuando com gás também, através da TAG, que até o momento vem se provando uma ótima empresa, foi um ótimo investimento. Nós vamos fazer o aporte na empresa e depois eu vou te mostrar por que a gente não deve se iludir com os dividendos momentâneos da empresa. Vamos lá para o HB conferir a compra de hoje. Como a Engie estava um pouco mais para trás, eu fiz o aporte nela, o ticker dela está em torno dos R$40,00, eu fiz várias compras de R$80,00, então agora estou comprando uma por vez, eu comprei uma ação a R$40,23. Vamos fazer o lançamento agora lá no site, vamos tentar colocar ela aí próxima, O mais próximo aí dos R$5,00, nova ordem, Engie 3, uma ação a R$40,23. Engie agora está mais próxima aqui com R$4,8,00. Hoje o índice está caindo, até agora há pouco estava subindo, Vale aí está subindo R$2,6,00. E Porto Belo está subindo aí 10%, que é o que está mais forte hoje, Cielo caindo mais 5%. Será que Cielo vai furar o fundo? Mas aqui, poxa, o WhatsApp era grande sacada, o que aconteceu, gente? Vamos ver o que dá, né? Mas aí a nossa Porto Belo subindo muito bem. Gente, aqui embaixo era piada, você estava comprando caixa da empresa aqui, meu, Você ganhava todo o resto, ganhava marcas, tudo. Óbvio que tem o risco para acontecer isso, né? Mas você estava comprando a empresa pelo que ela tinha em caixa, era sacanagem. Foi uma ótima oportunidade para embolsar esse ativo aqui. E falando aqui dos dividendos de Engie, então o que a empresa coloca aqui como características gerais? Primeiro, dividendo mínimo, sempre 30% do lucro. Então aquele dividendo mínimo estatutário. É aquele lucro ajustado, quando tiver algum recorrente, ela faz o ajuste de 30%. Outro parâmetro é um payout mínimo de 55%. Então esse é um compromisso da administração. Esse aqui é o dividendo mínimo estatutário. E a periodicidade da empresa é dois pagamentos por ano. Então o acionista vai ter que diluir, vai ter que fazer uma média no ano com outras empresas, sabendo que Engie paga duas vezes. O que aconteceu aqui em 2019? Dois pagamentos ali no final do ano e teve lá no início do ano também um pagamento. Em algumas situações ela faz três pagamentos. Em 2017, mês 5, 8 e 11. Em 2018, mês 4, 8 e 11. Aí aqui em 2016 também, 5, 8 e 11. Em 2015, mais ou menos, isso aqui também. Ela distribui os dividendos durante o ano. Poxa, professor, mas ela não é uma boa pagadora de dividendos? Gente, a Engie, ela cicla dentro dos dividendos. E isso acontece com algumas empresas. A gente consegue perceber, ó, isso aqui em 2008, ela pagou o dividendo. Aí em 2011, 12, 13 aumentou. 14, 15 baixou. Depois ela teve uma explosão aí no dividendo. Depois diminuiu, né? Porque, gente, tudo é questão de viabilização de novos projetos. Então, quando a taxa de juros está num patamar mais baixo, alguns projetos se tornam muitíssimo interessantes. Muito além da média. Como é o próprio caso da TAG. Vale a pena você se endividar para comprar um ativo daquele. Então, o que ela faz quando a taxa de juros cai? Olha só, depois de 2018 começou a diminuir a taxa de juros, ela diminuiu os dividendos e investiu mais. O que provavelmente vai acontecer lá para frente? Uma nova retomada. E assim ela vai aproveitando a volatilidade do mercado, já que com a sua robustez, ela consegue um crédito muito interessante. E assim ela vai surfando a onda. Vejam só, em vários anos ela distribuiu 100% do lucro. Em 2017, 2018, em média R$2,50 por ação. Aí você vai, pô professor, mas R$2,50 por ação não dá um dividendo interessante. Dá um 5% de dividendo. Agora eu vou provar que não é bem assim. Em 2017, a empresa custava por volta de R$22,00, R$23,00, R$24,00, o resto que teve o pagamento de dividendos no gráfico em boot. E aí a gente tem um yield bem interessante, olha aqui. Um yield de R$9,2 em 2018 e R$8,6 em 2017. E isso nós estamos falando de uma empresa em crescimento. Olha só, a gente está recebendo um dividendo razoável na média, mas está ganhando crescimento patrimonial. O que isso vai influenciar? Nesse indicador aqui, o yield on cost, ou seja, de 5,9%. Agora pensa quem comprou aqui atrás a R$20,00. Está com um baita dividendo no bolso. Está com um yield on cost muito acima aqui da máxima da minha carteira. Então, gente, isso aqui são negócios. Olha, a empresa surfa as ondas. Ela aproveita quando a taxa está baixa, se alavanca. Ela também tem um controlador muito forte por trás. E ela se aproveita até desse controlador para conseguir angariar recursos, até mesmo no exterior, se for necessário. Mas o que a gente percebe é que essa estratégia vem funcionando. Para quem é novato agora, entrou na empresa, não sentiu ainda o poder dela. Mas para o investidor, para o sócio de 5, 6, 8, 10 anos, o cara está dando pulos com esse dividendo aí de 6%, que é um dividendo presente. O cara está colhendo um yield on cost maravilhoso. Essa foi a mensagem de hoje. Se você também gosta de renda variável, dividendos, pretende se aposentar com ações ou fundos imobiliários, se inscreve no canal, segue conosco aí nessa jornada. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal!